Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do N.I., Scorpion de Mortal Kombat Espírito da Vingança, simbora, sem mais, e play Rapaziada, vou falar pra vocês, eu quase não joguei Mortal Kombat, mano Joguei pouquíssimo, e eu sou muito ruim, inclusive, mano Mas eu jogava de sub-zero Esse bit, mano Lá vem pedra, cadê meu capacete? Foi o YouTube Zero, né? Nossa Meu Deus, mano, se fizeram filha da... Até demônios vão se esconder Diante a alma de um homem que já não tem nada a perder Nossa Reviva Kunchi Que eu irei lutar por ti Até o dia que minha vingança será comprida Jure matar você Diante dos copos da minha família Nossa Get over here Nossa 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 Pai E você é... Fatality Como assim? Nossa! Mas como assim, mano? Deixa eu te voltar aqui, foi mal, rapaziada. Eu me enganei? Não foi? Foda, tá, mano? Nossa, muito brabo, mano. Tipo um motoqueiro fantasma. Espírito da Vingança. Cara, muito brabo, velho. Mas eu não entendi muito bem, mano. Tipo, então não foi o clã do Sub-Zero que matou a família do Scorpion, velho? Foi aquele Quan Chi? É assim que fala? Não sei. Daí, porque assim, diz que... Acho que uma parte da música diz que o Quan Chi... É Quan Chi o nome mesmo? Espera aí, deixa eu pesquisar aqui, cara. Quan Chi. Ah, é Quan Chi. Diz que foi o Quan Chi o responsável pelas perdas do Scorpion. E daí o Scorpion vai atrás do Sub-Zero, acho que meio que pedir desculpa ou falar que ele se confundiu e disse pro Sub-Zero não virar o que ele virou. Que no caso seria o espírito de vingança, entre aspas, e disse que o Sub-Zero é muito melhor que ele. Então, tipo... Cara, que doideira, mano. Doideira máxima. Tipo... Teve uma música também que eu vi do Mortal Kombat, mano. Não sei de quem que foi. Sete minutos, talvez? Que era basicamente Scorpion e Sub-Zero na música, tá ligado? Eu acho que é de Sete Minutos, mas eu não me lembro. Mas enfim. Muito brabo. Anyrap. Ficou insano isso aqui. Cara, e... Pelo que eu vi... Será que todos os personagens tem uma lore por trás? Ou é só o Scorpion e o Sub-Zero? Talvez eles sejam os principais do jogo, não sei. Mas enfim. Vamos aqui pros créditos. Voz de letra por Ani. Participação especial por Duelista. Brabo. Mixer Master por HMZ. Edição por Cmega. Alu, Hanori e Misaki. Edição muito braba, tá mano? Meus parabéns pra todos vocês. Beatmaker, Hunter e Zayn. Thumb por MS Dyke. Ilustração por Karen Oliveira. Meus parabéns. Música muito foda. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários. Sugestões de outros raps de vídeo pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabo. Até o próximo vídeo. Falou.